Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 vai fazer, tá ligado? Não é ele dominar você. Porque o dinheiro pode dominar as pessoas. E é foda quando o dinheiro domina o cara. É uma merda, né? Tá ligado? Então, eu quero dominar o mundo, entre aspas, porque eu acho que o dinheiro na minha mão tá num lugar bom, né? Tá sempre bem guardo, né? Eu acho que eu sei aproveitar melhor do que as pessoas têm. Tanto que eu me esforço pra isso, cara. E eu vou... Mano, eu vou ser foda, hein, mano? Mas? Eu sou foda ainda, mano. Eu faço, tipo, normal. Todo mundo faria. Mas eu vou ser foda daqui uns... uns quatro anos, mano. Daqui quatro anos, eu vou ser muito foda. Fala o que que é ser foda. Mano, ser foda, viado. Sabia que eu vim aqui? Eu acabei de falar ali. Você viu que eu fui pro canto ali? Vi. Eu falei que quando eu vim aqui, eu vim aqui como aluno, pai. Então, fala pra mim. Fala. Solta. Solta a viagem. Eu quero... Professor, você me ensina. Mano, ser foda, mano. É ser foda, é ser relevante, tá ligado? Mas você já é, pô. Mas você mais ainda. Eu quero alterar as estatísticas, sabe? Deu fazer um bagulho? Mano, é porque o gato fez, ele mudou as estatísticas, tá ligado? Tipo, isso é ser foda. Isso é até relevância, tá ligado? Que se foda. Quatro, cinco casas. Que se foda. Tipo, eu ajudo família, etc. Mas ser foda, mano, é você chegar e falar assim, mano, nós vamos fazer isso, tá ligado? E tipo, você mudar as estatísticas. Tipo, tinha 40 mil pessoas passando fome. Por causa da atitude do gato, hoje tem mil, tá ligado? Hoje não tem... não tem 300. Isso é ser foda, tá ligado? É isso que eu quero. Quero ser foda, mano. Quero poder mudar as coisas que hoje eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar muita coisa. Não consigo fazer muita coisa. Tem muito projeto, não consigo fazer. Eu quero ter projeto e fazer isso, tudo isso, tá ligado? E o que te motiva? O que me motiva é poder mudar a vida das pessoas, assim. E hoje você tem alguma inspiração? Tipo, algum cara, um gringo, algum brasileiro, alguém... Mano, eu me inspiro nos milionários, nos bilionários que têm essa atitude de ação social, tá ligado? Tipo, eu não tenho uma pessoa específica, mas o próprio Bill Gates, ele faz muito isso, tá ligado? Tipo, ele crie instituições, tá ligado? Ele... O cara é foda. Não sei se ele tá vivo, ele tá vivo ainda. Tá. Quem morreu foi o cara daí. O Bill Gates, ele tem a maior doação do mundo, é dele, não é? De sessenta e poucos milhões de dólares, acho que é dele. Então, eu quero ser um cara assim, tá ligado? Tipo, igual esses, não é uma pessoa que eu me inspiro, tipo, ah, esse cara é foda, mas pessoas que seguem essa linha, tá ligado? Esse caminho de ação social. Olha isso, a voz do puro. Toca a bola, ô cara. O gato joga bola, pai? Jogo, com asma ou eu jogo. Mas é um jogo, pai, time Los Grandes versus time... Oi. Posso participar? Você sabe jogar bola? Bola, sim. Eu sou esquerdo na mão, no pé, no olho. Vai lá, Pati. Como que é? Você é esquerdo de chuta com a direita? Eu sou esquerdo na mão, no pé, no olho. Ah. Não entendi o raciocínio. Não, porque todo esquerdo é bom, o pessoal fala, né, não? Ah, o Messi? É, o Messi é esquerdo. Vamos ver, quarta-feira tem jogo, pai. Contra quem? Ah, meu time, ó. Fez jogar onde? Na quadra, perto de casa, obviamente, na quadra, mas é perto de casa. É quadra ou... Sua site, sua site. Marca um campo que eu vou. Campo eu gosto, hein. Valeram o time Los Grandes, ação social. Quinta, sexta básica, pai, quem perdeu, o time que perder. Fechou. Fechou? Pode marcar. Pode marcar? E eu vou de goleiro, que eu sou foda. Tem time já? Tem, não é bom, tem guia. Tô aí. Não, mas é time de pereba, viada. Não, é time... Não, mas tem os caras do Free Fire Canela Seca que jogam pra caramba. Eu tenho os meninos bons. Eu vi. Aí, Racho. O Racho é bom. E aí, vem oficializar isso aqui, pai. O Racho é bom, mano. Time Los Grandes versus qual time, pai? Escolhe um time aí pra nós correr atrás. Mano, tem um aí que ficou foda. Time Los Grandes versus o time que, valendo quinta, sexta básica. Juiz. Juiz. Campo, ao vivo. Campo ao vivo, transmissão ao vivo. Então, Los Grandes versus quem? Versus o time Maromba. Time Maromba? É. Time Maromba. Sério mesmo? É. Mas você não vai pegar os... Você vai do time, Racho. Você não vai pegar os moleque lá, não. Você vai pegar o time da Maromba. É, vocês vão pegar os canelas secas que jogam pra caramba. Não, é Free Fire. É Free Fire versus Maromba. Não, da Los Grandes. Então, Free Fire encontra os caras, porque tem os moleque que jogam com nós, que não é da Maromba, tá ligado? Ele quer pegar os canelas secas. Não, eu vou pegar só os da Maromba. Só os bombadão lá. Caraca, aí foi. É. Mano, é só cara que fica o dia inter parado, viado. Não faz nada. Joga a bola. Não, ele joga, mas o restante... Mas, mano, você vai ter vantagem. Por quê? Porque se você me escalar, eu jogo. Mas joga, mas joga pra caralho. Ah, o Paraguai joga pra caralho também. Quem? A Nara. A Nara, então. Bota a Nara pra lá, pro time da Maromba e ele vai ficar. E aí, meu? Você vai pegar? Que? Você vai? É a dancinha. Fala a dancinha dele. E aí, meu? Você vai pegar só aqui, ó. Faz aí, pai. Faz aí. Não, não. Não, não. Que reggae, não. É um reggae, ó. É um reggae, ó. É um reggae, ó. É um reggae. E aí. Aí, vai. Aí, pai. Aí, não usamos, não. Então é isso, galera. Deixa o comentário, deixa o like. Mano, inspiração. É muito, muito parecido as ideias. Eu tô aqui pra evoluir. Tô aqui pra aprender. Tô aqui pra... Transmitir pra vocês lá no Telegram. Esse aqui é do Telegram. Tá o link na descrição dos vídeos aí. E aí, rapaziada do canal do... Pera aí, pai. Escolhe alguns amigos aí pra gente brincar de... Ó, vai ser o seguinte, pai. Você viu que eu trouxe as meninas ali, né? Sim, sim. E a gente vai fazer flexão. Certo. Quem ficar por último, ou quem fizer mais, vai escolher uma das meninas pra dar um ceninho. Parar do... Você fazer menos de 20 é uma vergonha, hein? Não, tá maluco. Dá. Em seis. Quatro. Cinco. Um de novembro e cinquenta. Vinte e cinco. Caraca. Um, um, dois. Dois aqui? Valeu dinheiro, valeu dinheiro. Saca o dinheiro dele, pô. Valeu dinheiro. Eu tenho dinheiro, vai. Valeu dinheiro, pô. Valeu duzentão. Não. Aí, aí. Duzentão, pô. Vai, duzentão, acho. Você vai. Não, vai você. Não, vai você.